Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu quero deixar aqui uma dica para vocês, como no vídeo anterior aí, nós mostramos que nós tivemos um problema aqui, nós estamos fazendo uma obra na casa de pastores amigos, né? E o que que acontece? Enquanto a gente estava aqui fazendo a obra, nós nos reparamos com uma situação em que o reboco da laje, como é uma laje pre-moldada com isopor, o reboco começou a soltar tudo, né? E nós não conseguimos fixar nada nessa laje, tá? Então, o que que acontece? Nós tivemos que criar uma situação de trabalhar com montante. Colocamos os montantes a cada 60 centímetros e fizemos essa estrutura e embaixo dessa estrutura nós fizemos então o nosso forro, tá? Essa é a dica que eu quero dar, pessoal. Da mesma forma que eu consegui fazer um forro aqui decorado sem utilizar nenhum tirante preso na laje, assim também você pode fazer aí na tua obra, se você trabalhar debaixo do telhado, se você fizer da mesma forma que eu fiz aqui, você vai conseguir fazer forro invertido, vai conseguir fazer forro reto e vai conseguir também fazer sanca aberta e ilha. Aqui nós fizemos uma ilha, conforme vocês podem ver, tá ok? E sem pendurar nada na laje, tá pessoal? Apenas nessa subestrutura que nós fizemos. Outra coisa que eu quero deixar clara aqui pra vocês, pessoal, é que essa estrutura que nós criamos aqui, nós poderíamos ter criado ela com madeira, poderíamos ter criado ela com metalon ou outro tipo qualquer que resistisse, né? Que aguentasse segurar o peso, tá? Então, quando você trabalhar debaixo de telhados, você não precisa unicamente usar montantes. Você pode também usar outras estruturas e usar essas estruturas pra você poder colocar os tirantes, tá ok? Então, vamos lá, só pra vocês poderem entender, tá pessoal? Eu já tinha colocado a cantoneira, né? Eu já tinha colocado aqui a cantoneira. E quando eu fui fazer o forro, eu me deparei com essa situação. Então, o que que eu fiz, pessoal? Peguei do nível aqui da cantoneira, pra cima, eu botei 15 centímetros, tá? Então, eu fiz uma estrutura aqui de montantes e guias 15 centímetros acima da cantoneira, tá? Pra que eu pudesse fazer aqui botar aqui uma placa, tá? Botei uma placa em volta pra poder fazer a parte de cima da caixa da ilha. Então, eu comecei a descer faixa, pessoal. Eu desci uma faixa que ela ficou assim e fiz o forro aqui no meio, ó. E aqui, eu botei outra faixa aqui. Tudo isso preso nessa estrutura aqui de montantes. Tá ok? Isso que eu fiz aqui, eu poderia ter feito aqui, ó. Debaixo de um telhado. Tá? Posso fazer qualquer tipo de forro debaixo do telhado tranquilamente. Tá bom? Então, fica essa dica aí pra você, tá? Não é porque você tá trabalhando debaixo de telhado, que você tá trabalhando com montantes e guias que não dá pra você fazer decoração. Dá pra fazer decoração, sim. Desde que você tenha também espaço, tá? Aqui eu tava com 25 centímetros aqui de espaço. Deu pra trabalhar muito bem. Então, dá pra você também se você desejar, né? Se for da tua vontade dá pra você fazer algo bem legal e trabalhar de uma forma bem legal aí. Tá bom? Fica essa dica aí pra você que como eu é louco por drywall. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.